Você tem ovos na sua casa? Vou te ensinar o salgado mais fácil e barato que já fiz. Gente, eu amo receitas simples! E se você está gostando, deixe aqui nos comentários. Eu amo receitas fáceis! Para empanar, passe o ovo cozido na farinha de trigo. Depois, passe nos ovos batidos. Por último, passe na farinha de rosca. Repita esse processo para que o ovo fique com uma casquinha mais grossa. Frite os ovos em óleo quente até dourar. Esse salgado fica uma delícia! A casquinha fica muito sequinha. E como vocês viram, é muito fácil de fazer, além de ser muito econômico. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita assim como eu. Até a próxima receita!